A primeira coisa que você tem que distinguir, você tem que entender, é que interrogatório policial é uma coisa que pode acontecer em diversos momentos durante o inquérito. Então nós podemos ter um interrogatório que é basicamente uma oitiva do seu cliente que é feito ali no momento da prisão em flagrante, que muitas vezes não é repetido posteriormente, mas em um inquérito normal e o procedimento que deveria acontecer é que o interrogatório só pode ocorrer após se ter pelo menos um indício concentrado, um indício forte de que aquele cliente efetivamente cometeu um crime. Então o interrogatório é um algo posterior ao indiciamento. E o indiciamento é um ato privativo da autoridade policial que chegando à conclusão de que existem indícios suficientes de autoria em relação àquele cara, vai lá e chama ele e fala assim, Brother, a partir de agora você é o investigado desse inquérito policial. Então o momento correto de se fazer o interrogatório policial é após o indiciamento, tá?